Queridos, a mensagem que eu vou compartilhar a partir de agora com vocês, eu recebi de Azara Adams, do Conselho Pleiadiano Sírio Arcturiano. E eu recebi nesta manhã. E eu compartilho com todo o meu amor. Então, sejam muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para vocês que nos acompanham, para você que está chegando agora e para o seu coração. E ela começa dizendo o seguinte, como abrir as portas para o amor divino. E aqui está um processo de três etapas para você. E eles nos dizem, estamos aqui agora. Nós te amamos, somos você do seu futuro, para ajudá-lo no seu caminho. Estamos sempre aqui para você. E você pode convidar nossa presença para a sua experiência a qualquer momento. Estamos constantemente trabalhando para criar maneiras de ajudar a ascensão da humanidade. E saiba que a sua família galáctica de luz está caminhando ao seu lado, enquanto você está entrando na nova Terra. Toda a vida em seu planeta, neste universo, é multiverso. É a expressão e a extensão da fonte. E este amor é a força criadora que está constantemente tentando fluir através de você para o seu mundo. E este amor é a única coisa que os impulsionará para as dimensões superiores, onde residem o amor, a paz, a harmonia, a abundância, a liberdade e o bem-estar. E isso o ajudará com experiências do amor divino em seus relacionamentos românticos e em todos os relacionamentos com os outros. Cada indivíduo pode optar por abrir a porta para esse amor divino da fonte ou fechá-lo. A cada momento, os humanos entram e saem desse fluxo de amor divino. Quando você reside nesse amor divino da fonte, você sente felicidade, alegria, facilidade, fluxo, criatividade, beleza, unidade e, é claro, a amor. Quanto mais você permanecer nesse fluxo do amor divino, mais fácil a sua vida se tornará. E você estará subindo mais rapidamente. Então, como você permanece nesse fluxo de amor divino pelo maior tempo possível? E aqui estão os três passos. Primeiro, libere sua antiga programação e dor sobre o amor e o seu relacionamento com a fonte. Muitos conceitos errôneos sobre a fonte, Deus, foram perpetuados como dignidade ou separação da fonte. Segundo, prepare o centro do seu coração para permitir que a porta interior se abra ao amor divino. Terceiro, deixe esse amor divino da fonte entrar em sua vida. E deixe permanecer lá. E para ajudar você nesse importante processo, fornecemos uma poderosa ativação de cura, da luz e ativação do coração pelo amor. Para que suas portas internas se abram para o amor. Saiba que está tudo bem. E depois de ler essa mensagem do Conselho de Luz, Pleiadiano, Sírio, Arcturiano, eu reportei para as últimas atualizações das novas energias que chegam no planeta. E então percebemos cada vez mais o quanto a união de egrégoras, as meditações, retiros, imersões de alma, corpo e planeta, são importantes para todos nós no despertar de Gaia. E essa é uma nova década de amor, luz, conexão com o seu coração. E nós somos uma parte muito importante nesse processo para o planeta. E queridos, olhem o quanto nosso papel é importante para contarmos uma nova história. Você é amado profundamente. Namastê. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito amor por Michelle Vernier. E se você quer estar na Conexão Gaia, no despertar de Gaia conosco, entre no nosso website www.conexãongaia.com.br e faça sua inscrição. E se você é novo por aqui, e se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho na opção de todas, para você receber todas as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem aqui. Contribua com a nossa comunidade deixando seu comentário ou a sua sugestão. É muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento do canal. Curta, compartilhe, gratidão por apoiar e acompanhar o nosso canal. Desejamos bênçãos, muito amor, muita paz, muita luz para todos vocês, para os seus amados e para a nossa amada Gaia. Fim da competição. Vitória do amor. Namastê. Vitória do amor. 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 Vitória do amor.